Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta no Big Oferta Banana d'água quilo 2,39 no clube de descontos Batata doce quilo 1,77 Abóbora baiana quilo 1,49 Melancia quilo 1,86 Abacaxi unidade 2,96 Açúcar demerara guaraní 1,99 Ofertas válidas para quarta e quinta Ou enquanto durarem os nossos estoques Mercado Big Oferta Mercado Big